Música Olá, como vai? Seja bem-vindo ao programa Em Casa Um programa feito para você, dona de casa Que sempre vem nos assistindo através do canal 3 da TVI Muito obrigada pelo carinho da audiência E continue sempre com a gente E o programa Em Casa hoje vai falar de um tema bem pertinente Vai falar sobre o direito do consumidor E hoje eu quero falar com você Você dona de casa Que comprou um aparelho E esse aparelho começou a apresentar defeitos E mesmo levando na autorizada Os problemas ainda continuaram E você que comprou, né? Que você que acabou Tendo a sua energia cortada Mesmo com os talões em dias E é para falar sobre esses temas Situações como essas Que aqui do nosso lado No estúdio do programa Em Casa hoje Estou totalmente em casa Anderson Branspó, ele que é de Boerarema Anderson, muito obrigada por ter aceitado o convite Fique totalmente em casa, querido Bom dia, Adriana Bom dia, Pabllo Bom dia a todos Eu que agradeço o convite Nossa, Pabllo Do nosso lado, Pabllo Pabllo, minha gente Que é repórter Repórter aqui da TVI Hoje vai estar aqui no nosso programa Em Casa Aliás, sempre vai estar, né, Pabllo? Também já está em casa Já está me sentindo em casa Literalmente Totalmente em casa Aproveite Tire todas as suas dúvidas Com certeza Dos direitos do consumidor com ele Que é advogado Anderson Branspó Tá, Anderson Anderson, de acordo com o Ministério da Justiça Só o ano passado, de 2016 Foram mais de 300 mil reclamações São dados relevantes, né? Verdade É um dado muito expressivo Porque o Judiciário Brasileiro Ele vem lidando com esse tipo de situação Sobretudo o Judiciário Baiano Há uma propositura de ações muito grande E infelizmente O Judiciário não tem dado a resposta correta A resposta rápida E uma resposta que venha a satisfazer O jurisdicionado Infelizmente a gente passa por isso Ô Anderson, hoje a gente vai tirar todas as dúvidas do consumidor Em relação, quando há queda de energia E às vezes danifica até mesmo os aparelhos eletrônicos O que a pessoa deve fazer? Certo Quando existe esse tipo de situação Tem que se verificar se realmente houve o dano Se o dano foi em decorrência dessa queda de energia Então o que o consumidor, a princípio, deve fazer É constatar tecnicamente esse dano Uma assistência técnica é capaz de fazer essa constatação E a partir disso É que o consumidor vai procurar a empresa Para informar que houve o dano Que foi em decorrência de uma queda de energia Ou algo desse sentido Para que a princípio, administrativamente Esse dano venha a ser reparado Caso não seja possível Aí o consumidor tem todo o direito De procurar um advogado E ter acesso sim à justiça Para requerer judicialmente a reparação desse dano Interessante Anderson, no início do programa Eu falei em relação ao fornecimento da energia Que foi interrompido Mesmo estando com os talões pagos O que a pessoa deve fazer Diante dessa situação? Certo É outra situação que também já ocorreu bastante Sim Tenho clientes com essa situação E o que acontece é o seguinte Como eu mencionei há pouco É preciso analisar se houve o dano Porque existe uma diferença Entre um dano E um mero aborrecimento Essa é a expressão que O judiciário costuma usar Então, ocorrendo um dano É preciso realmente A reparação desse dano Então, caso tenha ocorrido O corte imotivado E não houve a queima de aparelhos Por exemplo Então, o consumidor Pode ter acesso ao judiciário E requerer uma medida de urgência A famosa, comumente conhecida Como o pedido liminar Para o restabelecimento Dessa energia Desse serviço E, em conjunto Pode ser pedido também Um dano moral Caso seja A situação Nesse caso Quantos dias tem que voltar O fornecimento dessa energia? Então Em regra Em regra O magistrado Estipula um prazo De cinco dias Após a notificação Após a ciência Da empresa E se Nesse caso Da notificação Ela não for Feita O que a pessoa Deve fazer? Pode entrar com processo Judicial? Exatamente Nessa situação Após a propositura Da ação O magistrado Vai estipular Que Após a ciência Da empresa Ela vai ter um prazo Que em regra São cinco dias E o descumprimento Dessa ordem Dessa determinação Vai dar em sejo A multa A aplicação De uma multa Diária Pelo descumprimento Ok Pablo Alguma pergunta Pablo? Sim Em relação Aos condomínios Aplica-se O CDC Aos condomínios Muito obrigado Pela pergunta Pablo Em regra Não existe Essa relação De condomínio Com o direito Do consumidor Em regra Porque o consumidor É o destinatário Final Então Em regra Não vai existir Essa relação Mas O STJ Já entendeu No caso concreto Numa situação Específica A ver A possibilidade De aplicação Mas Como eu disse Em regra Não se aplica Anderson Uma coisa interessante Porque as vezes As pessoas vão no supermercado E acabam encontrando Produtos com a validade Vencida O que fazer Diante dessa situação Certo Também é uma situação Que ocorre bastante E nesse tipo De situação É preciso Que o consumidor Tenha guardado A nota fiscal Para que comprove Realmente Que aquele produto Foi Foi feita a compra Daquele produto Naquele determinado Supermercado Enfim E a embalagem Do produto Tem que estar Intacta No sentido De preservar As informações Necessárias Para a constatação Da qualidade Daquele produto Por exemplo O prazo de validade Tem que estar legível E através Dessa confrontação De informações A nota fiscal Comprovando Que o consumidor Comprou Naquele determinado Estabelecimento E o prazo De validade É que vai se Constatar Que realmente O produto Continha avarias Não era próprio Para o consumo E vai ensejar O direito A um produto novo Ao ressarcimento A reparação Por esse dano Você falou agora Em relação A observação Do consumidor Com o produto O que o consumidor Tem que observar Além do prazo De validade Essas coisas Sim Infelizmente A gente sabe Que a maioria Dos consumidores Não se atentam Às informações Contidas Nas embalagens E é importante Sim Que se atente Que se observe Prazo de validade Ingredientes A composição Do produto Peso Porque isso São situações São informações Que às vezes Realmente geram Uma certa dúvida Ou até insatisfação Porque muitas vezes O consumidor Não pode Consumir E ingerir Determinados Ingredientes Que constam No produto E tanto é obrigado Que essa informação Esteja na embalagem Como também O consumidor Deve se ater A isso Pra depois Pra evitar Enfim Situações Desagradáveis Futuras Uma coisa interessante Anderson Se a pessoa Começar a passar mal E suspeitar Que ele Que ele está passando mal Que teve aquele problema De saúde Devido a algum produto Ele pode recorrer O que ele deve fazer Diante disso Certo É outra situação De acesso A um produto Sim Que não tinha A qualidade necessária A qualidade que o Código de defesa Do consumidor Obriga Obriga Que o produto Tenha Então Isso Já extrapola O mero aborrecimento Já foi um dano maior Porque além de ter adquirido Um produto impróprio Para o consumo O consumidor Teve Uma reação Que colocou em risco A vida A saúde Enfim Então nesse caso O primeiro passo Além De Guardar Nota fiscal Embalagem do produto É sim Se dirigir A um atendimento Médico Posto de saúde Hospital Para que Seja feita essa triagem Para saber se realmente Foi o produto Que gerou Aquela situação Nesse consumidor E havendo essa constatação O prontuário médico Sinalizando Que esse produto Realmente Gerou Toda Aquela Aquela situação Aquela enfermidade É que O consumidor Passará a ter direito Até uma reparação Devida Adequada Porque colocou em risco A saúde Do consumidor Pabllo Pergunta Pabllo Fica à vontade O que o consumidor Ele pode fazer Para registrar Essa reclamação Então A princípio Existe A via administrativa A via administrativa Muitas vezes É o mais indicado Em primeira instância Mas a gente sabe Que também Infelizmente É muito difícil Muitas vezes As empresas Não atendem Essa necessidade Essa reparação E é aí Que o consumidor Vai procurar Um profissional Um advogado E vai ter acesso A justiça Vai propor Uma ação judicial Para que esse direito Que foi lesado Seja reparado Interessante Anderson Quando eu comprei Meu celular Eles falaram muito Em relação a garantia Estendida Você quer uma garantia Estendida? Fala um pouco Para o pessoal De casa Que não sabe O que é garantia Estendida Fala um pouco Sobre Então A garantia Estendida Nada mais é Do que Uma empresa Diferente Da que você Efetua a compra Do seu aparelho Lhe proporciona Um prazo Maior Do que o estabelecido Em lei Do que as empresas Normalmente Dão Em regra Elas Concedem um prazo De garantia De um ano Para que o seu produto Seja garantido Para que A funcionabilidade Do seu produto Seja garantido Então É mais Mais um meio De garantir A funcionabilidade Realmente Do seu produto E mesmo comprando Na internet É garantia Sim, sim Inclusive É até importante Salientar Essa questão Da compra Feita Pela internet Que o consumidor Ele tem o direito De desistir Após O recebimento Do produto Num prazo De até sete dias Porque O consumidor Não estava presente Não manuseou O produto No momento da compra Então ele tem direito Num item que ele recebe Esse produto De se arrepender De constatar Poxa Não era isso Que eu queria Esse produto Não atende A minha necessidade Então Nessas compras Que não foram Realizadas Pessoalmente O consumidor Tem o direito A devolução Do produto E O seu dinheiro Então o código Do consumidor É também aplicável Na internet Em via internet Sim, sim, sim Com compras via internet Pabllo que é especialista Em comprar a internet Pabllo Eu vou pôr um pouquinho Da internet No momento Que tem uma pergunta De uma telespectadora Fabiana Santos Ela fala o seguinte Anderson Ela comprou um celular Em junho Aí foi assaltado agora Esse mês Este mês O que acontece O celular Tinha seguro Tinha seguro de furto Eu acho que Eu não sei se é essa palavra Correta Mas ela também pagou Pelo seguro Pelo furto Furtos e roubos Além também Do prazo de defeito Caso de algum defeito Para a loja Aí o que foi que aconteceu Não informaram a ela Que ela tinha que pagar Duzentos E algumas Algumas coisas Alguns quebradinhos a mais Para adquirir o produto Novamente Então ela pensou Que se ela fosse assaltada Ela poderia ir na loja E pegar o celular Será que ela pode Entrar com o processo Ou foi falta De atenção dela Não ler A nota fiscal O contrato Esses termos Burocráticos Bom Como eu disse Em regra O consumidor Ele é visto Como vulnerável Ele tem direito A proteção A garantia De um serviço De qualidade Isso tudo está Estabelecido No código de defesa Do consumidor Então assim É preciso Ter atenção No que o consumidor Está assinando Qual o contrato Que ele está aderindo Você falou Pablo De que ela Talvez não tenha Tido atenção Exatamente Então esses contratos Chamados contratos De adesão Muitas vezes Realmente São de difícil Entendimento Para o consumidor Então ele tem que se ater Realmente ao que está assinando Caso Esse contrato Seja Um contrato Que Queira Abusar Do direito Do consumidor Ele pode sim Ser visto Pode sim Ter cláusulas Anuadas Porque O consumidor Não pode ser prejudicado Mas nesse caso Pelo que A princípio Me parece Que ela Infelizmente Não teve ciência Não lendo Não conseguiu entender Compreender O que o contrato Dizia Mas Cabe análise Também Em relação A internet Eu compro muito Pela internet Assim Eu queria Que Fizesse Um breve resumo Dos perigos E dos benefícios Das compras virtuais No próximo bloco O senhor pode responder Sim, sim Muito obrigado Tá certo Então daqui a pouco A gente volta Com muito mais Estamos de volta Aqui com o programa Em casa E hoje Muito especial Ao meu lado Anderson Brancol Advogado De Boerarema Anderson Fala em Boerarema Daqui a pouco Tem mais Boerarema Sabe quem tá aqui Com a gente? Até chegou Já tá aqui No nosso estúdio O nosso querido Marcelo Gannon Que é nomado Marcelo Gannon Querido mesmo Nossa A definição precisa Com certeza Então hoje O programa em casa Tá todo especial Minha gente Tô praticamente em casa Hoje só deu Boerarema Aqui no programa Em casa E ao nosso lado Temos Pablo do Carmo Que é repórter Inclusive você fez Uma pergunta para Anderson No último bloco Foi no último bloco Então Pra deixar bem claro Pra quem tá em casa Que gosta de fazer compras Na internet Anderson Explica pra gente Faz uma resumida Uma resumidazinha básica Sobre os perigos E os benefícios De compras na internet Então Pablo O benefício É porque Existe a comodidade O consumidor Na sua residência Poder ter acesso A infinidade de produtos Muitas vezes Inclusive Tem acesso A um produto Mais barato E os cuidados Que em conjunto Seria o perigo Que o consumidor Tem que ter É de comprar É de comprar Numa empresa Numa empresa responsável Numa empresa que Num eventual problema Seja capaz De responder Por aquele problema Porque muitas vezes A gente Encontra situações De dano Em que muitas vezes O consumidor Não tem como Ser ressacido Uma empresa Fantasma Uma empresa Que não existe Uma empresa Que já está Acostumada Em lesar O consumidor E muitas vezes Mesmo que Judicialmente A gente não consegue Executar Uma sentença Favorável Então O consumidor Tem que sim Fazer uma pesquisa Na própria internet Dos sites Mais confiáveis Para não ter Dor de cabeça Futura Exatamente Ô Anderson Eu tenho aqui Algumas perguntas Algumas pessoas Do whatsapp Fizeram Algumas perguntas E eu vou Mostrar aqui Para você Vamos tirar Todas as dúvidas Hoje Direito do consumidor Então Os consumidores Realmente estão Fazendo Várias perguntas Aqui A Leila Leila é de Itabuna E falou o seguinte Comprei um celular Com 15 Dias o produto Apresentou defeitos Levei para autorizada E depois de um mês Novamente Ele voltou A apresentar defeitos E até o momento Ela não conseguiu resolver Então Esse é um dos problemas Mais comuns Sim Mais comuns Que a gente Encontra O consumidor Essa Leila Ela fez o procedimento Correto Encaminhou o aparelho Para autorizada E infelizmente Ele voltou A apresentar o defeito Então Ela já tem a opção De não querer mais Levar novamente Para autorizada Então Ela pode Requerer A devolução Do seu dinheiro Corrigida E caso Ele seja negado Ela tem Também O direito De acesso Ao judiciário Propor uma ação Informando o que aconteceu Juntando provas Juntando a nota fiscal Juntando o comprovante De envio Para garantia E requerendo Essa reparação E normalmente Ela vem em conjunto Com um dano moral Porque realmente No momento em que A consumidora Passa Um mês Em regra O que as assistências técnicas Demoram para devolver O aparelho Você teve um produto Um produto essencial Hoje em dia O celular é um produto essencial Você não teve acesso A esse produto Então Claro que gera Um transtorno Realmente gera um dano Que deve também Ser reparado Pelo fabricante Pelo fornecedor Desse produto É necessário Essa medida do que guarde O cupom fiscal Porque tem pessoas Que acabam Jogando Ou estão danificando Porque com o tempo Ela danifica Então tem que tirar Sempre a xerox Sim Tirar uma xerox No momento em que A compra é feituada Que é gerado A nota fiscal Se não for Em papel ofício Aqueles tipos de papéis Que realmente Se deterioram Se apagam É preciso realmente Tirar uma xerox Ok Falando em telefone Caso o consumidor Ele esteja com as contas Telefônicas Por exemplo Em atraso Ele pode migrar Para outro plano Anderson Então Em regra Existe essa dificuldade Por que Você Teria Que adimplir As suas contas E então Poder migrar Por que? Porque Pode A depender do tempo Que você esteja Em inadimplente Ser cortada A sua linha Então É por isso que em regra Apesar de ter direito A migração Mas as contas Devem estar em dia Até para que não haja Lesão também A empresa Que prestou o serviço E o consumidor Não Não adimpliu As suas contas Que é a contrapartida Do consumidor Ter o serviço prestado E efetuar o pagamento Pelo serviço prestado Olha Temos aqui outra pergunta De Eduarda de Lhéus Ela fala o seguinte Que ela fez compras Via internet E minutos depois Logo logo Se arrependeu Tem como voltar atrás Existe alguma forma É outro ponto Também bastante importante Adriana Porque Nessas situações Em que a compra Não é feita pessoalmente E em regra É pela internet O consumidor tem sim Um prazo de sete dias De arrependimento Para que ele Analise Se o produto Realmente Atendeu As suas expectativas Se era o que O consumidor esperava E caso Ele entenda Que não era O que ele gostaria Que o produto oferecesse Ele pode sim Requerer a devolução Do seu dinheiro E enviar O produto Novamente Para a empresa Ok, Pablo Anderson Explica para a gente Por favor O que são Bancos de dados De relações De consumo Então Esses bancos De dados Em regra É o que Todo empresário Todo Ele tem O acesso Ao histórico Do comprador Do consumidor Então Ele pode Fazer uma pesquisa Para saber Se aquele consumidor Ele Já foi inscrito Se ele está inscrito Na verdade Nesse cadastro De inadimplência Porque O Fornecedor Ele tem A opção De Não fazer Essa venda Caso O consumidor Realmente Esteja inscrito Nesse cadastro De restrição De crédito Por uma compra Anterior Que não foi paga Por uma situação Desse tipo Então O acesso A esse banco De dados A essas informações É esse É verificar Se existe Alguma pendência Por parte do consumidor E também Caso o consumidor Não Não venha Adimplir Com as suas Obrigações Esse fornecedor Esse empresário Essa empresa Tem também O direito De pedir Para que ele Seja inscrito Nesse cadastro De restrição Ao crédito Legal Temos aqui Anderson Outra pergunta De Ana Vitória Ela é de Nova Ferradas Aqui em Itabona E fala o seguinte O computador dela Com pouco tempo De uso Apresentou defeito E no teclado Ela levou logo Para autorizada Pelo menos Não tem essa consciência De levar para autorizada Levou para autorizada Mas quando recebeu O teclado Era de outra cor O teclado Antes era preto E ficou dourado Prata aliás Ela foi reclamar Mas o rapaz Disse que só tinha direito Só tinha direito Da reclamação Se o teclado Apresentasse defeito E não tem nada a ver Com a cor Então o rapaz Praticamente não mudou Continuou Da cor prata E aí o que fazer Nessa hora Até porque ela adquiriu Todo o computador Todo preto Isso aconteceu também Interrompendo rapidinho Com a nossa Telespectadora Valdeci Ela estava falando Que comprou Um cosmético Um batom E aí pediu de uma cor E veio de outra Ela falou para a vendedora Que ela não pediu Daquela cor A vendedora falou Que infelizmente A empresa mandou Aquela cor Que ela tinha que aceitar Não é verdade Não é verdade O código de defesa Do consumidor É claro É dizer que O consumidor Tem direito Ao acesso Ao produto Que ele comprou E havendo A indisponibilidade Ele pode ter acesso A um produto Superior Mais no que inferior Então é preciso analisar Se esse teclado Que foi fornecido Para essa consumidora É de qualidade inferior O que não pode acontecer E ela tem sim O direito De requerer a reparação Se desse dano Que de repente Ela se sentiu lesada Por um teclado Que não foi o que ela comprou Não é muitas vezes De qualidade superior Ao que ela comprou Então ela A princípio Tem direito sim De ter Esse dano reparado Nesse caso dela O que vai acontecer Ela pode entrar com ação? Sim Sim Tem direito O acesso à justiça Não é negado De qualquer sorte Não é negado É garantido o direito De acesso à justiça E Havendo a constatação Que esse teclado Não é de qualidade Igual ou superior Ao que ela comprou Ela tem direito sim A reparação Mesmo sendo da cor Que não a agradou Isso É esse ponto A ser analisado A qualidade Tem que ser igual Ao superior Se agradou Ou não É uma discussão Que deve ser feita Processualmente Mas A cor Já indica Que não era igual Ao que ela comprou Então A princípio O direito dela Deve ser concedido sim Sim Voltando ao assunto Sobre bancos de dados Qual o prazo O prazo máximo Para que as informações Sobre o consumidor Fiquem em banco de dados Então Isso Muito se discute A respeito desse assunto Mas em regra Existe um prazo De cinco anos Para que as informações De restrição ao crédito Fiquem Nesses bancos de dados É cabível Danos morais Por inserções Indevidas Em banco de dados Anderson Sim Sim É cabível Inclusive É uma das situações Que a gente Mais se depara Diariamente Eu como profissional Da área Como advogado Eu lido com isso Diariamente Eu vejo que Existe muita fraude E existe a falta De cuidado Das empresas Em verificar Se aquele Aquele consumidor Se aquela pessoa Que está contratando Um empréstimo Que está comprando Um produto Realmente é de fato Aquela pessoa São erros grotescos Eu A gente A gente Observa muito Empréstimos Fraudulentos Muitas vezes Quando Eu me deparo Eu me deparo Com a situação Quando eu analiso Quando eu confronto Documentos Eu vejo Que a cliente Não é Nem de longe A pessoa Que contratou Esse empréstimo Esse serviço É só Atitude de ilustração Então tem direito sim A reparação Desse dano E pode ser requerido Judicialmente Que em regra É o que acontece Porque administrativamente Esses erros Não são Não são Solucionados Ai Anderson Amei Amei conversar Com você hoje aqui Viu gente Advogado Anderson Infelizmente Nosso tempo está acabando Daqui a pouco tem Marcelo Se quiser ficar já por aqui Vai ficar à vontade Porque daqui a pouco Tem muita música Muita cultura Eu tinha mais perguntas Mas eu vou deixar para a próxima Com certeza você sempre estará aqui com a gente Muito obrigado Foi muito bom tê-lo aqui com a gente Estou à disposição Ok Gente daqui a pouco Tem muita música Tem muita coisa boa Com Marcelo Gander Não saia daí Daqui a pouco a gente volta Com muito mais Estou interessado Música 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 Mas só mandou Me avisar Que é dia ali Na serra do Jequitiba Que é dia ali Que é dia ali Na serra do Jequitiba Na serra do Jequitiba Raiou a madrugada Pai sol mandou Pai sol mandou Me avisar Que é dia ali Na serra do Jequitiba Que é dia Na serra do Jequitiba Ai lindo É começar mais um bloco Do programa em casa Ao lado dele O Marcelo Gander Nosso cantorino Amado de Boeiraria Mãe Sanderson Verdade Querido Um ouvido imenso Teu aqui do nosso programa Verdade Mas nós que somos De Boeiraria Mãe Sim, sim, sim Ter esse grande representante A nível nacional Digamos mundial Até porque você sempre Marcelo Está fazendo vários festivais Em Paris Está sempre aí Transitando pelo mundo inteiro Foi, Adriana Fui duas vezes lá Valeu você, Ana É um prazer Estou aqui com vocês Muito, muito Fiz duas vezes lá na Europa E eu acho que o pessoal de lá Gosta da música brasileira Eu costumo passar Essa mensagem da Mata Atlântica Do chocolate Quando eu levo Essas coisas da gente aqui Levo a farinha da minha terra E levo essa grapia Unidade Esse cheiro de chocolate Que Tabuna tem Nas madrugadas Acho que é bacana Eu gostoso muito Falar em relação à cultura Então conta para a gente Um pouco sobre a sua experiência Em Paris Não, lá é As pessoas são São amáveis Gostam da Quando falam que é do Brasil Eles gostam Da cultura brasileira Tem uma música lá Que eles gostam Cantar muito De Jorge Benjó E eu aprendi A gostar também De quem gosta Da cultura da gente E eu costumava dizer Na minha fala lá Que quando você toma Uma xícara de chocolate Você sem saber Aqui nesse frio danado Aqui da Europa Aquela Três roupas Quatro roupas Assim Vocês estão contribuindo Quando tomam Uma xícara de chocolate Com a conservação Da mata atlântica Brasileira E da Amazônia Do Brasil Porque o cacau Só sobrevive Debaixo da floresta E aí No jantar de noite Na embaixada O chefão lá Falou assim Amanhã fala de novo Aí eu falei Mas só fui contratado Para tocar uma vez Ele falou Não São cinco dias agora Cinco dias Fala isso Que o pessoal aplaudiu muito O pessoal gosta muito disso Aí eu descobri Que eu fiquei empregado Por causa da fala Nem foi nem por causa Da música Quando a coisa é boa A gente sempre Que é difícil Né gente É verdade O Marcelo Você falou agora Em relação ao chocolate Inclusive você lançou um CD Né Amoroso e chocolate Pô esse disco Eu lancei lá também Sim E vim de caro pro gringo Vim de disco lá Trinta euros Os caras compravam E saiam rindo Mas eu botava pra ver Mesmo porque eles botam Pra quebrar com a gente E eu fazia isso De propósito com eles Inclusive tem né CD mais Tem Não Esse está esgotado Eu estou esperando Uma remessa dele É uma edição nova Eu nem pude trazer ele aqui E ele fala mais ou menos Uma canção Que diz assim Que é Tum 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 Meu chocolate Fonte da felicidade Onde olhar Reflete o meu E se te beijo Tudo é arte Que arte, viu? O Marcelo Você A gente conhece o Marcelo Anderson Acho que Desde quando criança mesmo Com a música Sérgio Até porque é um hino Em Boerarema Nós moradores de Boerarema Que somos moradores de Boerarema Já começamos a ter essa cultura Essa cultura já está posta com a gente Devido a gente O Marcelo Que é o grande exemplo de cultura Esse CD Com um intérprete muito ilustre Que é o nosso querido Gideon Rosa E logo logo a gente vai passar para vocês Esse poema que fala de como nasceu a região Como nasceu Itabuna Como nasceu Ilhéus Quando você fala na verdade Serra do Jiquitibá É um monte, um topo Uma montanha que você do alto Fica entre Boerarema e Itabuna Parte da Serra Do Jiquitibá e Itabuna Parte da Serra e Boerarema E de lá do alto você vê Ilhéus Ou vê uma faixinha de oceano Assim, os navios E a visão que os índios tinham antigamente Quando os navegantes chegaram para Porto Seguro Eles falam muito disso Ramon falava muito disso E esse disco é muito importante hoje Participar dessa coletânea Que ele mostra a cara da cultura nossa Do chocolate Que é esse alimento maravilhoso É uma mistura de música, poesia Muito boa, né? É, nessa hora que a gente se encontra A poesia, a música da região Toda condensada aí Uma coisa interessante também Que eu andei olhando alguns documentários Sobre sua vida Você gosta muito da mata, né Marcelo? Você fala muito sobre a mata Sobre o cacau em si Como é ser, assim, cancioneiro Em relação a essa parte Que você nunca saiu das suas origens Sempre permaneceu nessas origens Da mata, do cacau Da região cacaueira, né? Fala um pouco aí Como é ser um grande representante musical? Desde menino, Adriana Que eu, assim, eu fico ouvindo os pássaros noturnos E não é coisa de doido, não É de compositor mesmo Eu fico botando isso nas minhas canções E o tema Porque eu nasci aqui Isso é uma universidade aberta Eu falo para meus filhos lá, Alvinho Sim Que pássaro é esse que está cantando aí? Aí, se apitar o pássaro Aí já sabe porque Eu vou passando essa informação Eu nem olho quem é o pássaro Mas pelo canto a gente já sabe quem é É como na natureza Você pega uma criança E hoje mostra essa árvore Que árvore é essa? Ela disse, se chama Jacarandá Se chama de Kitbá Porque ele já está desde menino Inserido ali E isso tem que estar nas escolas As escolas culturais Não é só você conhecer sobre Disneylândia Sobre Nova York Sobre o mundo Conhecer sobre o seu universo Entendeu? Aí hoje eu tenho uma canção Junto com meu sobrinho Sérgio Gannen E a nossa compositora letrista Sueli Braga Que diz que fala E o nome é floresta E a canção fala bem assim A vida na mata reina A vida na mata reina A vida não maltrata A vida na mata reina, a vida não mata A vida na mata reina, a vida não maltrata Você não sabe como eu lhe encantei E fiz um marco no seu coração Você só sabe como é doce a minha ilusão O breu da mata assusta A vida na mata reina, a vida na mata A vida na mata reina, a vida não maltrata A vida na mata reina, a vida na mata A vida na mata reina, a vida não maltrata Mensa, cachoeira Água livre a correr Rio de canchão Essa terra escolhedeira Água da chuva, lavador Quero encontrar o meu amor Água da chuva, lavador Quero sentir o seu frescor Água da chuva, lavador Quero encontrar o meu amor Água da chuva, lavador Quero sentir o seu frescor Vida na mata reina A vida na mata Vida na mata reina Vida não maltrata A vida na mata reina A vida não mata A vida na mata reina Vida não maltrata Eu tenho saudade de Guararema Vontade de se entrancar lá no... A Serra de Guitibá A Serra de Guitibá que é bom demais Anderson já visitou a Serra de Guitibá? Infelizmente não Não? Infelizmente não Não tive essa oportunidade não Vejo fotos, histórias Mas ainda não fui É absurdo, né? Guararema Guararema, é verdade Pessoas de outras cidades Até outros estados Que vêm Ver um pouco da cultura de Guararema E tem que estar, tem que ir na Serra de Guitibá Com certeza Não só o habitante de Guararema Mas de Itabuna, de Lhéus Porque é um marco histórico Da região do Cacau Ele mostra o Mar de Lhéus Ele é uma banda Pertence a Itabuna É a banda que vem pra Ferradas Pra Jorge Amado Que vem pra Projebe Onde Jorge Amado nasceu E um dia eu entreguei um disco Na casa de Jorge Quando ele era vivo Na casa de Jorge Amado Lá em Salvador Rua Alagoinhas Número 40, parece No bairro Rio Vermelho E tava ele e a mulher deles Ela e a Gataide Vim trazer um disco pra vocês Era LP ainda E aí ele falou Isso vem da onde? Eu falei Olha, isso é gravado Onde o senhor nasceu Ele nasceu de um lado da serra Eu nasci do outro Aí ele nasceu em Ferradas E no topo é a serra do Guitibá Aí ele pegou o disco Tinha 17 jornalistas da Venezuela Nesse dia na casa dele Ele parou, atendeu Com uma delicadeza Aquela mesa imensa Cheia de coisas da região De banana, jaca, cacau Uma mesa grande Me lembro das paredes Eram de taipa De dedos Rebocada de dedos Como o caso de taipa E foi uma lembrança bacana Estar com esse escritor Mundialmente conhecido Jorge Amado E a música que eu fiz pra ele E pra Azélia O nome da música é Pra Jorge e Zélia E dizia assim Ô Bahia, Zélia por teu filho amado Ô Bahia, Zélia por tua linda flor Ô Bahia, Zélia por teu filho amado Ô Bahia, Zélia por tua linda flor Aí me agradeceram e eu corri pro abraço Esse ano, cem anos Completaria Zélia Gata e o Jorge Amado Não sei quem E teve uma festividade imensa Lá nessa casa que virou museu A cinza deles Jorge Amado Estão jogadas no quintal de lá Que é um pomar bacana Assim de árvores E centenas de pessoas O mês todo visitando E teve aquele festival de homenagem a ele Aí me chamaram pra tocar lá E eu fui E foi uma alegria Tocar na casa que eu tinha ido Uns 40 anos atrás E tava ali de repente Com o público tocando Tem isso no Youtube Essa Marcelo Gane Tá lá no Youtube Essa apresentação Na casa de Jorge Amado agora Recentemente Recentemente Que maravilha O bom, Marcelo É que você anda pelo Brasil inteiro, né? E o bom é que a gente ganha pouco Mas se diverte Se diverte Ô Marcelo Conta um pouco pra gente Como é se manter Dentro do modismo Hoje em dia A música vai, né? A questão da moda Música sertaneja As mulheres Na música sertaneja Estão no auge, né? A questão também do arrocha Como é se manter Você cantando MPB Um grande representante Como se manter Dentro desse País Que vive de modismo Eu Eu costumo nem Toca muito nesse assunto Pra não dar espaço Pra essa coisa Da bunda Bonita Que essas moças Gostam mais a bunda Que as canções Eu até gosto Eu não gosto muito não Que eu fico olhando assim Mas Eu não bebo E não curto Essas canções Mas eu sei que tá em moda Que a juventude gosta Desse negócio todo É bom ver aquelas Pernonas, né doutor? Aí Mas é o seguinte As canções Que eu faço De MPB Elas Vão ser eternas Não tem parâmetro De concorrência Com isso Eu comprei isso Quando eu era Sendo adolescente Aí eu tomava Vinho Dom Bosco Que eu era A gente quebrado Não tinha dinheiro Na época Quando eu era estudante A gente tomava Vinho Dom Bosco Era um vinho barato Que tinha ainda Desculpa aí Vinho do Bosco Da empresa Depois eu mando a marca Lá pra mandar A mexidagem Pra gente Aqui pra TV Aí eu tomava Esse vinho barato Eu acho que era Dom Bosco Aí Quando as coisas Melhoraram um pouco Eu passei a tomar Um vinho chileno Um vinho daqui De Juazeiro Que é um vinho Mais encorpado E quando você Aprende a tomar Um vinho melhor Você jamais volta Para o que era Quem aprende A gostar de MPB E aí eu mando Um recado Para os pais em casa Não é só a escola Que tem a função De educar seus filhos Mas vocês Quando vocês mostrarem Para seus filhos Uma canção boa Cantar para eles Dão acesso A uma canção De Niná A uma canção De um grande poeta De uma grande cantora Eles vão ficar com isso Na mente E no coração E jamais Eles vão Dar importância A esse mar de porcaria Que está invadindo o país Aí Está saindo As toneladas de dupla Sertaneja por dia Mas do mesmo jeito Que elas aparecem Elas desaparecem Eu estou com a canção Que eu toco aqui Há 30 anos Adriana Estou passando o disco Agora para você Presente Para o doutor Para a produção Do programa E esse disco Ainda me chama Para tocar Aqui no exterior E eu Agradeço a Deus Dessa canção Ter aberto as portas Para mim Esse disco Carlinhos Brau Lá em Salvador Falou assim Esse disco A gente não ouve A gente vê Falei Fumou maconha Falou não É porque tem uma aquarela Do pássaro macuco Que é uma canção instrumental Que ainda dentro desse disco Está aí Que a gente Quando eu ouço Eu vejo O voo do pássaro macuco E é o pássaro raro Em extinção Que era o primeiro nome De Boerarema macuco Aí isso me deixa gratificante Porque isso vem de quem? De Carlinhos Brau O cara que fez a percussão Nesse disco aí comigo Antes de ter nome Ele está nesse disco aí comigo E cada vez mais Eu tenho a certeza De que Se você olhar para um caminho Sem querer o atalho Você vai colher bons frutos Lá na frente Que é o que eu estou Assim colhendo nesse momento De satisfação Você pode não ficar rico Mas você colhe Uma respeitabilidade imensa Por esse meio musical Outro dia eu estava abrindo show de Valinhos Outro dia be show de Toquinho De Vinicius Outro dia Estava jantando com Milton Nascimento Tem tudo isso documentado Vocês podem ir no YouTube Você vai ver tudo isso lá Entendeu? Ok Então isso é bacana Você está com esses caras Como se fossem grandes amigos Grandes colegas Na verdade Eu sou filho deles Eu aprendi desde menino A fazer essas canções E eu quero que vocês Como pais em casa E encaminhem seus filhos Para essas coisas culturais Que isso enriquece o espírito da gente Com certeza Daqui a pouco a gente volta Inclusive Anderson Tem até uma pergunta aqui do WhatsApp Para a gente tirar a nossa dúvida Maravilha Sobre os direitos do consumidor Está certo? Com certeza Daqui a pouco a gente volta com muito mais Tem muita música legal hoje aqui Não sai daí O silêncio me apavora O silêncio me anima Às vezes me devora No silêncio eu rio No silêncio eu choro No silêncio eu canto No silêncio eu oro E é nesta hora O que eu encontro E é nesta hora O que eu sinto E é nesta hora Que eu vejo Que nada se compara Nada se compara Com quem E nada se compara Nada se compara Com Deus Nossa, esse é o momento de viver introspecto, né? O momento de se perguntar O Marcelo Só uma pergunta O que que te esperou Fazer essa música? Eu fiz a música Em cima de um poema De uma professora Professora Hollywood Sim Ela escreveu um poema Num festival Eu achei bonito E musiquei o poema E no dia que eu entreguei Ela o disco Ela quase cai de costas Com a surpresa que ela teve Então professoras Façam poemas Que eu boto música Até em bula de remédio Nossa Então de um poema Da poetisa? Professora Hollywood Professora da escola municipal Eu musiquei esse poema E virou uma canção Uma oração da verdade Eu também gosto muito disso aí É, o momento orante Quando ela diz Que nada se compara Nada se compara Com quem Nada se compara Nada se compara Com Deus Lindo Anderson Anderson Voltando A nossa conversa Inclusive Uma pessoa que Mandou uma mensagem Pelo whatsapp Para você tirar Essa dúvida Esclarecer A seguinte dúvida Olha só É Se o nome da pessoa Tiver no SPC O Serasa Qual o prazo de tirar A restrição? Restrição Ah sim Parece um pouco Uma pergunta Feita anteriormente Sim É muito importante Essa pergunta novamente Pergunta muito pertinente Talvez tenha só faltado Uma complementaçãozinha Então se a pessoa Está com o nome Restrito Inscrito no cadastro De restrição E já quitou A dívida Existe o prazo De 5 dias Para retirar Do seu nome O prazo Que eu falei Anteriormente É o prazo De prescrição O prazo Em que Não se pode Mais exigir O cumprimento Pagamento Daquela dívida Daquela prestação Mas é isso Para retirada Após o pagamento São prazos de 5 dias Estabelecido E no caso Não pagamento Então É que a prescrição Corre A partir do momento Em que o consumidor Não paga Começa a correr O prazo prescricional Que aí Tem esse prazo máximo De 5 anos Para exigir O cumprimento A prestação O pagamento Desse valor E se não pagar Durante 5 anos O nome sai Isso Aí é que o nome Tem que ser retirado Dos órgãos Do cadastro De proteção ao crédito Ah ok Tá certo Muito obrigado Marcelo Que está aqui com a gente É um prazer muito Um prazer imenso Tê-lo aqui com a gente E Anderson também Muito obrigado Hoje o programa em casa É em casa Em Boerarema Hoje está muito bom Né Marcelo É em casa na região Itabuna Boerarema Milhéus Itajuip Guaracito Toda essa região Futura região metropolitana É a nossa grande casa Adriana Queria cantar duas canções Rapidinho aqui Para esse pessoal maravilhoso Uma é Samba nas estrelas Que ganhou o festival Da Rede Bahia De televisão Que diz Guarguei pelas estrelas Sondei a todas elas Porque tantas favelas A entristecer Meu coração Então vou ouvir cantando Uma noite de lua Olha aí embaixo Na maré cheia Voz de sereia Voz de canção Pega a primeira estrela E vem Voa pro meu veleiro E vem Com o cometa Vem pro mar Pega a primeira estrela E vem Voa pro meu veleiro E vem Vem Deita no meu colo Vem Vem Cantar É difícil não se movimentar, né? Eu tô aqui só com o ombro Eu saí com a mão Então Foi muito bom Tê-los aqui Com a gente Aqui no programa em casa E foi um prazer imenso E inarrável Esse sentimento Que eu tô sentindo aqui Em trazer pessoas De Boerarema Para mostrar a cultura De Boerarema Para mostrar o talento De Boerarema Tá com o jovem aqui Advogado É muito bom Tê-los aqui, viu? Vamos ouvir mais um pouco De música? Obrigado Que é dia lindo Na serra do Jequitibá Que é dia lindo Lindo Na serra do Jequitibá Que é dia lindo 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 Obrigado.